Música Os dois, sempre os fortes, eu e a filha beira ficaram os dois fortes. O ladrão que é feliz, só no nosso país, não levávamos fortes. Foi muito fácil, eu gosto de mar, um anão, e um outro apanhar, porque antes não. O peso que daqui tem, é de tudo o pai, mas que não é o céu. O dedo no nosso país, mas que não é o seu filho, é de tudo o pai, onde antes não estáia o céu. O dedo no seu filho, que não está no seu filho. O dedo no seu filho, é de tudo o pai, o dedo no seu filho, e que ela já viu, é o seu. E esta história sanguínea, Foi o que aconteceu Foi o que aconteceu Foi o que aconteceu Foi o que aconteceu